A luta contra a terceirização e a reforma trabalhista é um dos temas principais da campanha salarial dos metalúrgicos da CUT em São Paulo. Os 200 mil trabalhadores de 13 sindicatos representados pela Federação de Sindicatos de Metalúrgicos também querem reajuste pela inflação e aumento real de salários. A reportagem é de Jomiagui. Em meio a uma grave crise econômica e ameaças aos direitos dos trabalhadores através da reforma trabalhista, os metalúrgicos da CUT do Estado de São Paulo começaram a campanha salarial 2017. A entrega da pauta ao setor empresarial aconteceu agora à tarde na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Entre as reivindicações estão reajuste pela inflação mais aumento real, redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução de salário e mecanismos de defesa contra a terceirização. E esse ano, por conta da dificuldade econômica e política que o país atravessa, nós inovamos um pouco. A pauta nossa esse ano traz reivindicações para tentar diminuir o impacto que o projeto de terceirização já aprovado impõe aos trabalhadores e também se precavendo se a reforma trabalhista for adiante. Os representantes dos empresários receberam a pauta e agora vão discutir com o setor patronal para depois voltar à mesa de negociações, num prazo de 15 a 20 dias. Agora a gente vai convidar os outros sindicatos para a gente tentar discutir a pauta, analisar a proposta que veio da Federação, por certo dar início ao processo negocial com o calendário que foi proposto e com o respeito que sempre pautou essa relação. Pelo lado dos trabalhadores, a negociação é encabeçada pela Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT de São Paulo, a FEMCUT, que representa 13 sindicatos e 200 mil trabalhadores de 17 setores da metalurgia. Os sindicalistas estimam que neste ano, por causa da crise, a luta não será fácil. Vai ser uma negociação bastante difícil, acredito que será uma discussão longa, tem muitas coisas incertas ainda que a gente, a cada dia você tem uma nova surpresa com relação a esse debate, mas eu acredito muito na unidade, na mobilização e na capacidade dos metalurgos do estado de São Paulo. As negociações entre patrões e empregados estão cada vez mais difíceis e, segundo os sindicalistas, se a chamada reforma trabalhista proposta pelo governo Temer for aprovada, a situação dos trabalhadores vai ficar ainda mais complicada. Ao mesmo tempo que essa reforma tenta enfraquecer e até acabar com o movimento sindical, cada vez mais os trabalhadores vão precisar dos sindicatos, porque a relação de forças poderá ficar mais favorável aos empresários, afirmam os sindicalistas. O objetivo nosso aqui é fazer e mostrar que aquilo que está sendo proposto não é benéfico para as partes colocadas.